E vamos por partes Eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar E vamos por partes Te falo o meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou bar que você escolhe Eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim Quando faltar um centímetro Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Deixa, deixa, deixa o beijo durar Deixa o beijo durar E vai chegando perto de mim Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá E vai chegando perto de mim